Opa, beleza. Tá chegando aqui o nosso querido Totó, diretamente, gente, da Todimo, pra trazer muitas novidades. Eu sempre falo, e eu já falei isso aqui ao vivo, hein, Totó, antes de eu passar pra você, eu já falei algumas vezes aqui no programa que eu quero o seguinte, eu quero mostrar a loja ao vivo no TBC. E ao que tudo indica, o meu pedido foi atendido, Totó. Mostra pra gente as novidades, meu querido. Isso mesmo, Rude, estamos aqui ao vivaço na Todimo, essa loja que tem tudo pra você construir, reformar, decorar e sempre tem promoção, aliás, promoções exclusivas pra você. Sabe quem vai falar de promoção pra gente? É o genetão aqui, o Alexandre, que tá aqui do meu lado. Tem promoção, né, na Todimo? Tem promoção, Totó. Aproveitando aí, um abraço aí pro meu amigo Rude também, né, a gente tá lá, sempre lá, fazendo os merchan também, e tem bastante promoção. É semana de bons negócios, Todimo. Vem pra Todimo, que essa semana você faz bons negócios. E que promoção que tem aí, João? Olha só, olha a loja, né, a gente tem bastante coisa. Temos aqui, a gente pode começar aqui, ó, kit Combo Axe, DECA, R$ 1.899. E aqui tudo é pronta e entrega, tá, Totó? Temos também aqui, ó, kit Flex com bacia, com caixa acoplada, que é completinho, é pronto pra instalar. R$ 1.069. Aí você anda um pouquinho pra cá, ó, kit Monte Carlo, completo também pra instalação, R$ 1.269,90. Precinho, hein? Precinho. E em seguida temos o kit Quadra também, R$ 1.149,90. Tudo é pronta e entrega, chegou, pronto, a gente já carrega e o cliente leva na hora. E dá pra parcelar, Alexandre? Até oito vezes sem juros nos cartões de crédito, né? E temos também novidade, temos o cartão Todimo, que é o cartão da loja, né? Até dez vezes sem juros ou até 36 vezes com taxa de R$ 1,99. Trinta e seis vezes? Exatamente. Até 36 vezes com a menor taxa do mercado é só na Todimo. Poxa vida, é pra levar mesmo. Não tem desculpa não. Você vai conseguir reformar, você vai conseguir construir. Não é mesmo, Alexandre? Todimo tá dando todas as facilidades. A Todimo chegou, assim, chegou pra ser parceiro do consumidor. Então, assim, a oportunidade de vir pra Todimo é agora. Vem também que eu tenho mais oferta pra passar. Você não vai ver aqui, mas eu tenho, por exemplo, telha 366 de 6mm por R$ 114,90. E temos a mesma telha também de R$ 2,44 por R$ 89,90. É só na Todimo. Pô, que legal. Não perde essa. Tem mais oferta? Tem que ter mais oferta, né? Tem, tem mais oferta. Além de tudo que você tá vendo aqui, ó. Impermeabilizante Tec Plus Top, R$ 69,90. Temos também caixa d'água de mil litros, R$ 379,90. Caixa d'água de 500 litros, R$ 229,90. Pô, é precinho, gente. Não dá pra perder, não. Tudo isso aqui na Todimo. Aliás, a Todimo não é só aqui em Três Lagoas, né, Alexandre? Não, não. Temos Três Lagoas. Temos em Dourados. E temos quatro lojas em Campo Grande. Temos lá João Arinos, que é a nossa maior loja. Inclusive, tem o CD em anexo também à nossa loja. E temos também na Júlio de Castilho, na Bandeirantes e na Calojas, que é a mais nova loja de Campo Grande. E aqui, em Três Lagoas, fica? Fica a Avenida Capitão Olinto Mancini, número 311 Centro. E no anexo aqui na João Carrato, a gente tem estacionamento coberto. Então, assim, a praticidade, a comodidade de comprar na Todimo é muito grande. Então, venha pra Todimo. Legal. Ó, a gente tem o estacionamento aqui na frente da loja e o estacionamento da cidade. Mas tem um estacionamento especial aqui atrás, né? Exato. Estacionamento especial para nossos clientes. Estacionamento coberto. Pode chover, né? A gente está num período chuvoso. Então, não tem problema nenhum. Pode chegar, encostar seu carro e vir fazer suas compras num ambiente bonito, climatizado e agradável para você fazer suas compras. Vamos repetir as condições. A vista já tem esse precinho especial. E também a prazo. Quantas vezes? A prazo. Oito vezes sem juros no cartão, exceto o material básico, né? E temos dez vezes sem juros no cartão da loja, que é o cartão Todimo. E temos até trinta e seis vezes com taxa de R$ 1,99 ao mês. Maravilha. Brigadão, brigadão, Alexandre, pela entrevista aqui. Você está conhecendo, você já viu. Vem ver de perto, então, a Todimo com todas as ofertas que você precisa para reformar, para construir e também para decorar. Ô, Max, dá uma mostrada naqueles lustres ali, ó. Quanta coisa bonita que você pode ter na sua casa aqui na Todimo. Todimo é essa loja que é muito especial. Você tem que vir para cá. Rude, é contigo aí.